Bom, primeiro de tudo tu tem que ter uma fita 3M, um spray preto, uma tesoura, um cinto que você possa cortar, parafusos, eu acho que isso é um parafuso, uma brocha, alguma coisa assim, e a forma em si, se não me engano ela tem 40cm e um espelho redondo. Primeiro de tudo tu vai pegar a forma, vai pegar uma canetinha e vai marcar dos dois lados, é importante que estejam iguais dos dois. E marca onde você vai furar. Agora eu vou pegar a tesoura e o cinto e vou cortar as duas pontas, e depois eu dou uma queimada com isqueira, para a linha não ficar desfiando, porque este cinto é feito de linha. Aí tu pega o spray e pinta toda a forma. Eu pintei antes, mas eu aconselho pintar depois que furar, porque acabou descascando e eu tive que refazer a pintura. Agora com o parafuso você vai colocar na forma e juntar com a parte do cinto, e aí depois você corta o parafuso e ele fica bem fechadinho nas duas pontas. Terminei de pintar toda a forma, agora eu vou colocar o espelho. Eu achei essas espessuras de madeira e eu vou colocar atrás dele, para ele ficar um pouco elevado. E ficou desse jeito pendurado, gente. Ficou bem parecido com esses que você encontra em loja, porém eu gastei no máximo R$40. Eu achei isso.